O paulistano poderá aproveitar o feriado da proclamação da república amanhã, já que a previsão é de sol e calor. Mas no sábado, apesar da alta temperatura, deve voltar a chover aqui na capital paulista. Vamos aos detalhes da previsão para o estado de São Paulo e todo o Brasil, com Luciana Magalhães. Uma nova frente fria chega ao sul do Brasil nesta sexta-feira. Ela provoca chuva ao longo do dia no sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região, pode chover a partir da tarde. Já no sudeste, o feriado será de sol forte. O calor provoca pancadas de chuva à tarde em alguns pontos. Há risco de chuva forte, mas apenas no norte do Espírito Santo. Faz bastante calor também em toda a região norte e centro-oeste, onde o sol aparece intercalado com pancadas de chuva. E no nordeste, dia quente, com previsão de chuva no Maranhão, no oeste do Piauí e na faixa litorânea, que vai da Bahia até o Rio Grande do Norte. Máximas amanhã de 32 graus no Rio de Janeiro e de 37 em Teresina. Em São Paulo, predomínio de sol por causa do calor e da alta umidade. No oeste e no norte do estado, a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. No centro-oeste paulista, máxima de 35 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima de 30 em Franca. E o tempo será perfeito para a praia, já que no litoral faz sol e não chove, com máxima de 33 graus. Amanhã na capital, máxima de 32. No sábado, as nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 31. E no domingo, chove a qualquer hora e a máxima cai para os 25 graus. Eu volto daqui a pouco com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta, edição das 10.